Para configurar uma missão no LIT, uma missão de waypoints, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar as teclas. Então você vai nas configurações, teclas, e ali na terceira linha, C1, waypoint, à esquerda, que meu controle tem C1 e C2, no teu pode ter só função, aí você coloca waypoint na aeronave. E aí toda vez que você clicar o C1, ele vai marcar a exata localização da aeronave como waypoint. Vamos decolar agora no modo normal, no modo FPV. Agora a gente vai lá em cima, à esquerda, e muda para o modo waypoint. E eu vou posicionar o drone no local, apontando para onde eu quero, com a câmera virada no ângulo que eu quero, o gimbal da câmera vai estar apontado para cima ou para baixo, exatamente onde eu quero. E quando eu chegar na posição certa, aí eu aperto o C1 para marcar o primeiro ponto. Então está lá, o C1 é o primeiro ponto inicial, ele está apontando bem para mim. Agora eu viro a câmera para frente, para eu poder saber para onde eu estou indo. Vou para o segundo ponto, vou um pouco mais para cima, um pouco mais para frente. Aí eu paro, viro a câmera de novo para apontar para mim, acerto a posição do gimbal e, mais uma vez, eu aperto o C1 e já marquei o segundo ponto. Novamente eu giro o drone, apontando para frente, para a rota, procuro o terceiro ponto, acho onde está, viro a câmera novamente para mim ou para a posição que eu quero, acerto o gimbal e marco o terceiro ponto. E vou fazendo assim por diante todos os waypoints. É interessante você fazer a distância entre um e o outro curta, porque aí você tem certeza que não vai bater em nada. Nessa missão, eu vou marcar seis pontos e o drone vai estar voando de ré, está fazendo um zoom out. Então, por medida de segurança, primeiro eu vou fazer um teste. Eu vou entrar nas configurações da missão, modo de direção, em vez de waypoint definido, eu vou colocar controlado pelo utilizador, porque aí eu consigo virar a frente do drone para onde eu quiser e vou vendo. Segundo, fazer virar com curvas. A velocidade de cruzeiro, eu vou colocar uma velocidade baixinha, um, dois, três quilômetros por hora e a velocidade máxima eu vou deixar como 30 quilômetros por hora. O gimbal eu vou mudar também para desabilitado, para eu poder controlar manualmente a inclinação da câmera. Agora, se eu apertar o botão play para ele executar a missão agora, ele vai executar do ponto 1 até o ponto 6 a velocidade de 1,8 quilômetros por hora, bem devagarinho. Mas do ponto onde ele está até o primeiro ponto, ele vai a 30 quilômetros por hora, que é o que eu disse que seria a velocidade máxima. Como é um local muito apertado, é melhor eu ir manualmente pilotando o drone até o local, o waypoint número 1. Então, manualmente, eu vou até o primeiro ponto, para evitar que ele se mova a 30 quilômetros por hora. Eu vou acertar mais ou menos ali em cima, não precisa ser exato. Ali, o waypoint foi marcado uma altitude de 3 metros. Eu estou a 10 metros, então vou baixar também para 3 metros de altura. E agora, eu vou mandar executar a missão. Agora, ele começa a executar a missão. Ele vai seguindo do waypoint 1 até o 2, 3 e assim por diante. E eu controlo a direção da frente do drone e também controlo a inclinação do gimbal. Ele está indo a 1,8 quilômetros por hora. Se eu empurrar o stick da direita mais para frente, ele acelera. E se eu puxar o stick da direita, esse mesmo stick, para trás, ele para e volta de ré. E volta para onde ele começou. Então, eu executo essa missão primeiramente, eu controlando a direção para onde o drone está apontando e para onde a câmera, o gimbal está apontando também. Para eu ver todos os obstáculos e ter certeza que ele não vai bater em lugar nenhum. Correu tudo bem. Então, agora nós vamos executar a missão mais uma vez, dessa vez para valer. Então, vamos voltar manualmente até o local do primeiro waypoint. Porque se eu mandar ele fazer automaticamente isso, ele vai a 30 quilômetros por hora e pode dar besteira. Então, vamos lá. Vamos acertar mais ou menos o local onde está o primeiro waypoint. Porque aí, se ele se movimentar, vai ser um, um, dois metros e não vai ter tempo de bater em nada. Ele está a nove metros de altura, né? O waypoint é a três, então vamos baixar ele também para três metros. Agora, vamos mudar as configurações, tá? Primeira coisa, o modo de direção vai ser o waypoint definido, o que eu gravei antes. E tem que mudar também o gimbal, né? O gimbal eu vou colocar interpolar. Então, agora eu não tenho mais o controle nem da direção da frente do drone e nem do gimbal da câmera. Vão apertar o play para executar a missão. E ele sai. Agora ele sai de ré dando o zoom out, né? Está indo devagarinho. Agora, se eu empurro o stick, ele acelera. Mas se eu puxar o stick para trás, ele volta. Então, se ele estava no ponto quatro, ele volta para o ponto três, para o ponto dois. E enquanto eu não chegar no último ponto, porque quando eu chego no ponto seis, a missão acaba. Mas enquanto eu não chegar lá no último ponto, você pode ficar nessa rota como se ele estivesse preso num cabo. Fica fazendo, vai e volta, fazendo a mesma rota. Uma observação muito importante é que o GPS do drone não é exato. Ele pode ter um erro de três, quatro metros. Então, você executar uma missão agora e você manda executar exatamente a mesma missão logo em seguida, pode dar diferença. Então, no teu planejamento, você tem que deixar uma margem de erro aí de três metros. Não vai deixar ele muito grudado em árvore, em fios e em outros obstáculos, porque ele pode bater. Ok? Não vai deixar ele muito grudado em árvore, em fios e 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 em fios. Obrigado.